Falar-se da margem sul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul O Freeport dá pechete, é Lisboa vejam só No deserto aeroporto, isso não até dá dó Para os clubes de Lisboa, já não chega a capital Aqui já existe o Vitória, é tão rica a sua história No desporto nacional Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul Falta também ser Lisboa, a nossa Troia Resorte Neste país de cultura, impera a lei do mais forte Para terminar a lei do Rio Sábio e o Azul Para terminar a lição, amigos, chega de tretas Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Setúbal é margem norte, nunca será margem sul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul Minha cidade tem o Rio Sábio e o Azul